Vamos gravar uma de Sniper então? Haha galera, um tiro já é O que é baixar? Sensibilidade do meu mouse Baixando pra... Sem achar que tá bom né? Só um lá já é Vamos pegar aquele pontinho ali Não foi Não foi Fui pra banha 3 barra 1 Eita nóis Merda, tudo isso? Apanha e piquei é Tchau É um tiro já é Olha como é que tá o sangue aí Tchau 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 Ela vai lá, né? Tchau, somebody Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau... Tchau, tchau A HOLE! Se esbarra 3! Parabéns! Agora cai aquilo lá! Ah, ele erra 1.000! Vai pra banha! Vai pra banha! Vai pra banha! Red Shot! 8 barra 3! E se chama... Só isso! Não deu! É isso aí galera! Quem gostou deixa um like! Vai pra banha! 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 Vai pra banha!